Meu avô velho carreiro, macho barbaridade O meu pai índio mateiro era sua identidade Estou seguindo seu roteiro com a minha qualidade Pois eu sou seu herdeiro da fazenda da saudade Da fazenda da saudade, é quanta lembrança traz Do tempo que já passou, essas coisas atuais É o marco da saudade, o que fora que passou O velho Antônio Carreiro, o primeiro morador Quanta saudade da fazenda da saudade Quanta saudade da fazenda da saudade O baile, quanta alegria, não faz tanto sanfoneio Antônio Carreiro, marca a quadrilha no terreiro O paixão também dançava, juntou-nos da barata Eu derono no bandando, cantando até madrugada Quanta saudade da fazenda da saudade Quanta saudade da fazenda da saudade Fogado pra exportação, plantação de tudo um pouco O progresso no Brasil, vem no braço do caboclo Abre a porteira da vida da fazenda da saudade Vendo os milho crescendo, ai quanta felicidade Quanta saudade da fazenda da saudade Quanta saudade da fazenda da saudade Quanta saudade da fazenda da saudade Tchau 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 Tchau